E assim começa a nossa história. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Pilar que não vai só ouvir estrelas, vai ver estrelas também. A Mãe, Cânia! Rio de Janeiro, enfim, o progresso, tudo pelo avesso, civilização. Abaça o castelo, um louco abafadiço, quiosques, cortiços, tudo vai pro chão. Só com fortes ventos da modernidade, abraça a cidade, praça mais feliz. Belas avenidas, lindos mulevares, são os novos ares, o rio é o Paris. Vamos salvar o naminho, tudo uma banheira, deve a mercir, o amor, a legalidade. Vamos salvar o naminho, tudo uma banheira, deve a mercir, o amor, a legalidade. Vem cair na tarde, charmosa e vadia, na gonçal, dias em todo ouvidor. Saias e sombinhas, luas e reclames, moças e madames, tudo arcozou. Nos belos cardápios das confinarias, finas e varias, sorvetes e licor. E pelas calçadas, tontas de alegria, segue a poesia, os versos do amor. E então, senhor Lebrão, do fundo do estoque, chílico, dessa gloriosa confeitaria? Estou dizendo rapidamente, consumido pela nata intelectual do país, senhor, me parejo o passo. Bom, vamos começar os trabalhos de hoje, já. Ótimo, trazer um café com o conhaço. Sim, senhor, mas sem café. E então me acompanha, uma dose de farinha bem alta. Mas não ao fígado, é melhor uma cajuada. Boa tarde, senhoras e senhores, estou procurando o grande, maravilhoso e estupendo. Olá, Pupilaque, o príncipe dos poetas. Boa tarde, senhores, estou procurando o grande, maravilhoso e estupendo. Olá, Pupilaque, o príncipe dos poetas. Por acaso, é um dos senhores? Não, senhorita, também somos grandes, maravilhosos e estupendos. Mas eu sou o poeta Guimarães Passos e esse é o romancista, Guilho Neto. E por que está procurando, Pupilaque? Se é poesia o que a senhorita quer, nós mesmos podemos declamar. E eu fugirei. Amai para entendê-las. E só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. É, mas essa poesia tem os postes da rua do ouvidor que sabem que lá. O que ela quer ouvir é satânia. Sobe, senti-lhe a perna lentamente, sobe. E que volta sensual, descreve. Para prender-lhe o quadril, prossegue, lambi-lhe o ventre. Abraça-lhe a cintura, morte nos bicos túmidos dos senhos. Opa! 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 Opa!